Que notícia de arrepiar. O corpo de uma mulher de 19 anos foi encontrado em uma cisterna em Diaroba. Foi no povoado Colônia Sergipe, na zona rural do município. Os bombeiros foram acionados para retirar o corpo. A mulher estava desaparecida desde o último domingo. De acordo com populares, o marido dela também está desaparecido. O casal tem um filho de 3 anos. A polícia civil já está investigando o crime.